Fala meu rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês por onde é que anda a banda Tarraxinha Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, a gente estava meio que sumido com esse quadro, mas hoje eu estou de volta Esse é um quadro que eu mais gosto aqui no canal, eu já trouxe da banda Deja Vu Que a galera gostou bastante, se você não viu também, eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês passarem lá e poderem conferir porque da banda Deja Vu está muito top Já trouxe aqui de diversos cantores Então rapaziada, nós sabemos que a banda Tarraxinha foi uma banda que surgiu no ano de 2008 para 2009 Foi uma banda que fez um grande sucesso Se você viveu aquela época de 2010 até 2012, com certeza você se lembra dessa banda Que essa banda era estourada em todo o Brasil Só que de repente a banda sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar nem da banda E nem dos vocalistas que passou pela banda até hoje Porque agora vocês vão saber de tudo, um pouco da história da banda E por onde é que anda os vocalistas Então visto isso, vamos ver um pouco da reportagem da banda Para depois eu falar para vocês por onde é que anda os vocalistas Então vamos lá Opa, opa, opa rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Dessa vez vocês vão conhecer a história da banda Tarraxinha E por onde é que anda os vocalistas que passaram pela banda E por onde é que anda a banda em geral Mas onde eu vi, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo Onde é que você estava na época da banda Tarraxinha E qual música da banda Tarraxinha você ouvia mais Eu particularmente ouvia a música Farra da Ana Que era muito top Então hoje vocês vão conhecer a história da banda Tarraxinha E por onde é que anda os vocalistas que passaram pela banda Banda Tarraxinha surgiu no ano de 2009 Na cidade de Teixeira de Freitas, Bahia Para vocês que lembram aí, vocês que eram daquela época É bom a gente ressaltar que a banda Tarraxinha Era da mesma época da banda Djavu A banda que foi criada pelo tecladista No Moraes A banda que tinha no vocal Cássio Leandro Júlia Rafaela e Nayara Lima E DJ Descarado E em seu primeiro CD a banda fica bastante conhecida em todo o Brasil E a banda gravou seu primeiro DVD Na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia E não vou me arrepender Pode se arrepender Eu cresci Eu cresci Ah, sou mulher Mas não pra você Porque há muito tempo Há muito tempo Há muito tempo Você me fez Gostar Quando eu te abraçar Tá rachando sem parar E no boli mexe, desce e sobe Você me fez A gente briga, a gente se ama A gente se pede na cama A gente briga, a gente se ama A gente se tarracha na cama A gente briga, a gente se ama Nossa, rapaziada, que nostalgia Que lembrança da banda Tarrachinha Essa banda representou demais Eu tenho boas lembranças da banda Tarrachinha E logo depois, a banda Tarrachinha gravou seu segundo DVD Na cidade de Jequitinhonha, Minas Gerais A gente se ama Com suas mentiras Foi tudo mentira Ah, ah Você jurava me amar Mas só A leve e solta eu estou Living a leve e solta eu estou Living a leve e solta eu estou Living a leve e solta eu estou Eita que essa banda é boa demais, hein E em 2011, a banda Tarrachinha participou do programa do Gugu E ganhou como música do verão de 2011 E logo após participar do programa do Gugu Nayara resolve sair da banda E logo depois, ela retorna novamente E fica durante alguns meses E sai mais uma vez E Nayara deixou um vídeo aqui Falando sobre sua passagem na banda Tarrachinha Olá, meus amores Tudo bem? Gente, pra quem não sabe Vocês sabem quem sou eu Eu sou a Morena da Tarrachinha Nayara, meu nome é Nayara Enfim, quero agradecer ao Emerson pelo convite De fazer esse vídeo maravilhoso Pra ele contando a minha trajetória Tá? Vou contar bem resumidinho como foi o início da banda Gente, um dos empresários Era um compositor da banda, né E ele fez todo o CD E convidou um rapaz e uma moça aqui da cidade pra gravar E esse rapaz e essa moça gravaram E Tarrachinha estourou, galera Na região inteira Inteira Daí veio o primeiro show O primeiro show Eu me recordo Que foi eu, Cássio Eu, Cássio Que era o cantor, né Gente, aí que vocês conheceram E uma outra moça Nessa época não tinha a Júlia ainda Isso em 2010, tá galera Em 2010 Nós fizemos isso Nós fizemos o primeiro show E estourado, estourado, estourado A gente passou, assim, uns 4 meses Depois desse show E a gente já tava fazendo bastante shows A banda estourou Na região inteira No Brasil inteiro Foi aí que veio a Júlia A Júlia cantava em uma outra banda aqui da cidade E a Júlia foi Pra Tarrachinha Pra nos ajudar Pra somar junto com a gente Meu amor, Júlia Minha paixão, minha amiga Em 2010 Tivemos o nosso primeiro DVD Que foi gravado em Teixeira de Freitas Foi o primeiro DVD estourado Todas as músicas aí estouradas E a galera cantando Na boca da galera Gente, que maravilha É uma experiência única Pra quem vive esse mundo da música E assim Aí logo depois teve A banda começou a tocar no Brasil inteiro No Brasil inteiro Nós fizemos muitos shows Viajamos no Brasil inteiro E como Aí depois Teve a minha primeira saída Eu saí da banda Fiquei uns 6 meses Fora da banda Depois eles me convidaram novamente Pra voltar pra banda Eu voltei Voltei pra banda E fiquei na banda Um bom período Fiquei na banda um bom período Em 2012 Em 2012 Em 2012 Nós gravamos o nosso segundo DVD Na cidade de Jequitinhonha Minas Gerais Maravilhoso também Foi assim A galera de Jequitinhonha Nos acolheu De uma forma muito especial Eu tenho muitas lembranças boas Um DVD Perfeito assim Sabe E assim gente Em 2012 Veio Uma fase Muito ruim Da banda Que a banda Começou a ter Uma decadência Muito forte E muito rápida Foi Nós tivemos Um período desse DVD Que foi gravado No início do ano Foi em fevereiro Que nós gravamos E com a saída De Nayara Lima Quem ficou no vocal Foi Cássio E Juia Rafaela E no mesmo ano DJ Descarado Também resolve Sair da banda E quem entra No lugar de DJ Descarado É Guto E no ano de 2014 Cássio e Juia Rafaela Também resolve Sair da banda E aí Por onde é que anda A banda Tarraxinha Está cantando Por onde é que anda Os cantores Que passaram Pela Tarraxinha Veremos Nossa rapaziada Deu para recordar Um pouco Muito bom né A banda Tarraxinha Fez muito sucesso Quando eu olho Essas músicas Bate aquela nostalgia Porque assim Foi uma banda Que eu vivi bastante A banda Tarraxinha A banda de Javu A banda Madeirada Do Arrocha Essas bandas Com certeza Fizeram parte Da minha infância Cara Que eu curtia Curtia de montão Então como eu falei Para vocês Hoje eu vou falar Por onde é que anda Os vocalistas Que passaram Pela banda Eu espero que vocês Tenham gostado um pouco Da reportagem Da história da banda Se você gostou Daquele like Se inscreva no canal E ative as notificações Que é para você Se lembrar Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal E também não se esqueça De me seguir Lá no meu Instagram Que é Emerson Easley Lá você fica por dentro De todos os lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo De o vídeo ser postado Aqui no Youtube Beleza? Então gente A primeira vocalista Que eu vou falar Para vocês Por onde é que ela anda É Nayara Lima Aquela morena Que ela cantava demais Eu também gostaria De aproveitar o espaço Aqui e agradecer A Nayara Por ela ter aceitado O convite E falar no nosso canal Nayara Muito obrigado Que Deus possa Lhe abençoar Cada dia mais Nayara hoje Ela trabalha com modelo E as vezes assim As vezes nunca Que ela canta Mas hoje mesmo O foco dela É como modelo Eu deixei o Instagram Dela lá no vídeo Que ela estava falando E também Eu vou deixar o Instagram Dela aparecendo aqui Para vocês seguirem Ela lá Porque ela sim É uma pessoa muito humilde E merece todo o sucesso E merece todo o sucesso Do mundo Nayara Muito sucesso Para você Que Deus possa Lhe abençoar Grandemente Você é uma pessoa Muito humilde E assim Virei seu fã Eu já era fã Na época da Tarraxinha E hoje em dia Através de sua humildade Virei muitos mais Seu fã ainda Outro cantor Que eu vou falar Para vocês É Cássio Tarraxinha Hoje Cássio Segue em carreira solo Com seu próprio nome Cássio também É um cara Que canta demais Cara Quem passou Pela banda Tarraxinha Com certeza Cantou muito Porque essa banda Fez muito sucesso Não foi aquele sucesso Só na Bahia Mas assim O sucesso Em todo o Brasil Algumas pessoas Acham que a Bahia Só é terra do Axé Não Você está muito enganado Porque a Bahia É terra de diversos gêneros Está um grande exemplo A Tarraxinha A banda Deja Vu Nelson Nascimento Os Barões da Pisadinha O Arrocha A Rochadeira Tudo vieram da nossa Bahia Então por isso Que eu gosto demais Da nossa Bahia Então como eu falei Para vocês Cássio hoje está Em carreira solo Com seu próprio nome Vou deixar o Instagram Dele aqui Que é para vocês Seguirem lá Vou deixar o Instagram De todo mundo Aqui embaixo Aparecendo De todos os nomes Que eu ia falando Vou deixar o Instagram Que é para vocês Seguirem Porque essa galera Da Tarraxinha Merece demais São assim A galera Todo mundo humilde Então Cássio Está em carreira solo O cantor que eu vou falar Para vocês Foi um cara Que teve importância Muito grande também Na banda Tarraxinha Que foi o DJ Descarado Aquele cara Cantava demais Dançava Era aquela resenha Boa A banda Tarraxinha Hoje em dia Ele não canta mais Ele mora na Espanha Também vou deixar O Instagram dele Aqui embaixo Para vocês Seguirem lá No Instagram Porque a galera Como eu falei É todo mundo humilde Outra cantora Que tem a voz Muito inesquecível A voz dela É muito linda Que é Julia Rafaela Hoje ainda Ela canta Na dupla Na dupla E Julia Rafaela Vou deixar aqui O Instagram dela Aparecendo aqui também Para vocês verem E vocês também Pesquise aqui no Youtube Denis e Julia Rafaela Porque ela ainda Continua cantando E assim Ela canta demais Cara Canta muito Eu sou muito fã Dela Quer dizer Da banda Tarraxinha Em geral Sou muito fã Curso demais O trabalho deles E assim Até hoje Eu ainda ouço a música Se você ouve As músicas Da banda Tarraxinha Também Comente aqui embaixo Que eu vou estar Acompanhando com vocês Quais desses cantores Da banda Tarraxinha Você gostava mais Comente aqui embaixo Também Que eu vou estar Acompanhando no comentário Com cada um de vocês Beleza E assim rapaziada Logo após Cássio e Julia Rafaela Saí da banda Tarraxinha Entrou outra cantora E começou a cantar Com o Guto Só que não surtiu Muito efeito E logo após A banda parou E ficou bastante tempo parada E recentemente A banda voltou com o Guto Que Guto era DJ E agora está sendo Vocalista E assim Tem músicas novas deles Tem CD novos deles Aqui também Vou deixar foto aqui Do novo CD deles Para vocês verem E também vou deixar O Instagram da banda Que é Banda Tarraxinha Oficial Vocês seguem lá também Porque a banda Tarraxinha É muito top E assim A banda que tem uma história Nunca vai acabar Sempre vai ter uma caneta Para escrever mais um pedaço Mas nunca vai ter Uma borracha Para apagar Então gente Esse aí foi o resultado Final aí Da vocês aí Por onde é que anda Todos os vocalistas Todas as pessoas Que passaram pela banda Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele velho like aí Se inscreva no canal Ative o sininho Que é para você ficar Por dentro de tudo que acontece No mundo do arrocha Da arrochadeira Do forró Do piseiro Eu sempre vou estar Atualizando vocês aí De todas as notícias Da pisadinha Ela vai te crer Pisadinha Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu agradeço a todos vocês Por ter assistido o vídeo até aqui E se você gostou desse vídeo Cara Deixa o like aí E comente aqui Qual é o cantor Que você quer ver aqui no canal Que você nunca mais viu Comente aqui embaixo Que eu vou trazer para vocês Beleza Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo